Bem-vindos a Camelot, e hoje mais um aqui convidado para essa série de entrevistas que eu ando fazendo com o pessoal da comunidade, né? Hoje trago para vocês um amigo meu de longa data que nunca conversamos além do Facebook, que é Rodrigo Deus do Meeple Divino. Se apresente, por favor. Salve, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo o vídeo. Rodrigo Deus, como ele acabou de falar, sou o autodimiciador do blog Meeple Divino desde 2017, e estou nesse passatempo, hobby, enfim, no mundo dos jogos de tabuleiros desde 2015. Muito bom, Rodrigo. Muito bem-vindo aqui. Antes de a gente começar, na verdade, semana passada, que a gente estava tentando discutir um tema sobre o que a gente vai conversar. Eu acho interessante que essa semana aqui eu estava pensando, sabe? Eu vou fazer ainda um vídeo sobre dicas de jogos, porque como eu sou professor do Ensino Fundamental 1, para os pais, fazer um vídeo voltado para os pais, do que eles poderiam jogar aí na quarentena que a gente está passando por esse período. E um dos temas que a gente tinha abordado é a quarentena, justamente, né? Você que acabou contraindo o Covid. Oh, nem fale. Nem fale. Foi um período complicado. Ah, mas agora está bem, né? Estou. Eu contraí o Covid junto com pneumonia viral. Então, eu tive aí uns 15 dias de isolamento bastante complicados. Até onde eu sei, acho que eu fui o único gerador de conteúdo dos jogos de tabuleiro que pegou, que teve a sorte de pegar, né? Do pessoal de RPG, já teve uma galera que pegou um pouco mais. Mas, assim, estou bem. Estou bem. Nessa quarentena, o que eu mais joguei, além dos jogos solo, além de livros-jogos, são poucos lançados no Brasil pelas editoras de jogos de tabuleiro, mas eu joguei muita coisa de PNP. Muitos jogos print and play. Principalmente aqueles de row and write. Ou seja, você rola dados, escreve um resultado, que gera essa informação, gera alguma coisa no jogo que você precisa lidar, e você se prossegue dessa forma até atingir o objetivo do jogo. Esse é legal, hein? Você pode nomear alguns aí que você curtiu? É, posso. Eu não separei aqui, por bate-papo da gente, mas existem alguns gratuitos, que são o Lantern, todos no Board Game Geek. Existe o Meow Meow Bear, que ainda não joguei, que é da Dice Bear Editora. Aliás, abraço para o Iago, diretor da editora. Existe também o Rowan Cook, que foi lançado há pouco tempo. Todos eles são nessa mesma pegada, de você jogar dados e escrever alguma coisa, menos o Meow Meow Bear. Esse nome é estranho, né? Ele já é numa pegada de administrar cartas, alguns poucos recursos. Infelizmente, é um mercado que não é muito explorado aqui, tá? Não são muitos lançamentos em Prince and Play, não existem muitos lançamentos em jogos gratuitos, mesmo que em formato pequeno. Então, a maioria do que você encontra é no Board Game Geek, que é em blogs especializados lá de fora, ou direto no BGG. Não tem muito para onde correr, não. Sim, é, é legal mesmo. Eu nunca joguei um Print and Play. Heresia, né? Eu não falo nada. Uma pessoa do seu garvo, com o canal Camelot Gaming, já conhecido no meio, nunca jogou um PNP, cara. Não, nunca joguei um... Não, para você ter ideia, é... Livro-jogo, eu só completei agora o Amigo Dragão, que estava no Catarse, né? Peguei ele, o PDF, né? Eles que lançaram semana, foi a primeira vez que eu joguei um livro-jogo. Já, assim, na época da Dragão Brasil, lá no final da década de 90, eles lançavam alguma coisa ali nas revistas para jogar. Sim, sim. Eu até fazia, mas eu nunca peguei um... Um dos livros, né? Do Ian Livingstone, do Steve Jackson. Esses daí eu nunca peguei um para jogar inteiro, sabe? Aqui no Brasil, lançado pela Jambô. Está atualizado, inclusive. Está bastante atualizado. Se não estiver próximo da última edição lançada lá fora, está na penúltima, antepenúltima, mas a Jambô faz um trabalho bem legal e bem consistente. Exatamente. E eu não... Para você ter ideia, a gente falando aqui de jogar durante a pandemia, jogar solo é um negócio que eu tinha um certo... Não preconceito, porque eu acho que é legal você jogar. Se diverte a pessoa, eu não tenho que falar nada, né? Não. Mas eu nunca tinha jogado solo antes. Para você ter ideia... A gente sempre faz aquele jogo, né? Chega aquele jogo novo, você monta na mesa, vai jogando sozinho para testar as regras, mas é mais para conhecimento, né? Para entendimento das regras. Mas assim, eu pegar um jogo, montar ele... Para falar que eu nunca fiz isso, eu fiz isso uma vez com Eldred Horror. Coloquei na mesa, comecei a jogar, aí começou a me dar aquele sentimento de tipo assim... Meu, isso daqui não está tendo aquela emoção de eu rolar o dado e a outra pessoa está esperando para que aquilo dê certo. Ficou um negócio tipo... Tá, agora eu faço isso, jogo o dado. Agora eu faço isso, jogo o dado. Agora eu faço isso, jogo o dado. Começou a ficar um negócio muito mecânico, meio sem alma para mim. Eu acabei de ficar tipo... Ah, deixa para lá. Parei no começo da partida, guardei e nunca mais joguei. É porque existe uma certa diferença entre o jogo solo, né? E o jogo com a variante solo, né? Então, por exemplo, o Eldred Horror é um... Mage Knight, que foi lançado no Brasil pela Galápagos, é outro. São jogos que possuem variantes de regras solo, mas não são jogos que você joga sozinho, porque o grande diferencial entre você jogar um jogo virtual e um jogo, vamos colocar assim, analógico, um jogo na mesa, é justamente a interação com as outras pessoas, né? O RPG tem a questão da interpretação, ponto. Independente do número dos jogadores. E o jogo de tabuleiro, independente do número dos jogadores, mas até um certo limite, você tem interação, mesmo que seja um jogoero, né? Um pouco mais, vamos colocar assim, um pouco mais seco, um pouco mais centrado. Mas você tem a presença das outras pessoas te desafiando, atrapalhando o seu jogo, interferindo na sua estratégia para o rumo à vitória, ou ainda atrapalhando a sua jogada meio num jogo cooperativo, porque quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer atingir determinado objetivo. E isso acaba fazendo falta. Já num jogo solo, não. Existe um muito famoso, não foi lançado no Brasil, acredito que também não vai ser, mas existe um jogo muito conhecido aqui, que é o Friday, que sempre está rolando na ludopédia, venda, o novo, usado, as pessoas costumam importar ele também. E ele é um exemplo de um jogo produzido para uma experiência solo. Assim como o Lost Expedition, que vem crescendo também no mercado brasileiro, mesmo sendo um jogo importado. E são jogos que você joga sozinho, eles são feitos para te desafiar, para criar ambientes, cenários onde o jogador precisa responder aquilo sozinho. Então é compreensível mesmo esse sentimento de ok, rola dado, ok, vou rolar dado, vou fazer isso, vou rolar o dado, vou fazer aquilo, vou rolar o dado. E acaba faltando um tempero aí nessa brincadeira. É verdade, é verdade. Mas assim, aí chegou o masmorra do Mago Louco aqui em casa, né? Eu, putz, coloquei na mesa, chamei a Cris, falei, e Cris, vamos jogar? Ah, agora não estou a fim. E aí, Biel, vamos jogar? Ah, agora não estou a fim. Vou jogar um Fortnite. Falei, putz. Ah, quer saber? Vamos matar, né? Quer saber? Vou jogar sozinho, né? Não tem problema se eu jogar sozinho? Ah, vai lá, joga. Eu coloquei na mesa, joguei a primeira vez, tinha algumas variações de regras que eu ainda não conhecia, então ainda foi aquele jogo de reconhecimento das regras. Beleza, passou, deu uma semana, coloquei na mesa de novo, falei, agora eu vou jogar. Ninguém quer jogar comigo? Não. Beleza, vou jogar sozinho. E cara, eu me diverti, né? Porque acho que a gente já está mudando o nosso Mindset, de estar sozinho, de fazer as coisas sozinho, a gente não está vendo tantas pessoas que para mim não fez tanta, eu não senti falta da socialização, né? Eu estou pessoalmente sentindo falta da socialização de um modo geral, sair de casa, ver pessoas, interagir, ver meus amigos, dar um abraço em alguém, mas eu já me acostumei a ter que fazer as coisas sozinho, estar em casa, não ver outras pessoas, que quando eu parei para jogar um jogo, que nem você falou, ele tem a opção de você jogar sozinho, mas ele não é um jogo feito para ser jogado solo. Sim. Né? Ele tem, né? Você pode colocar um personagem, você pode colocar cinco personagens, mas o número de jogadores também pode ser um, pode ser cinco, pode ser dez, duas pessoas controlando o mesmo personagem, enfim, né? É um jogo que está ali para essas possibilidades. Mas ele não é feito, não tem que nem você falou aí do Friday, que dá experiência para o jogador jogar sozinho e receber de volta do jogo aquele sentimento, né? Exatamente. Porque fica um negócio mecânico, onde você vai movendo as pecinhas sozinho. Mas, acho que por conta da pandemia, da quarentena, eu consegui tirar um proveito que eu não consegui daquela vez que eu fui jogar Eldritch Horror sozinho. Eu acho que se eu jogasse Eldritch Horror hoje, talvez eu curtisse por conta de estar acostumado com isso, né? Sim, acaba se tornando o novo normal, né? É uma coisa que algumas pessoas na comunidade de jogos tabuleiros em geral acabam levantando essa bola. O fato da gente hoje estar lidando com a distância da socialização ou ainda a socialização virtual, né? Cada vez mais os aplicativos de comunicação se tornam essenciais para falar com a família, com os amigos, enfim, com as pessoas de trabalho. O novo normal acaba sendo justamente isso. Você ter um jogo, com a opção de jogar sozinho, vamos jogar sozinho para conhecer o jogo. Porque, na minha sincera opinião, eu falo com um jogador, eu já trabalhei nesse mercado, mas eu falo com um jogador, eu acredito que a variante solo, ela serve justamente para dar oportunidade do dono do jogo aprender a jogar. que é diferente, que é diferente, por exemplo, de você colocar na mesa um sushi-go da vida, onde o mínimo de jogadores são dois ou três, agora não lembro, perdão a quem tem o sushi-go, e você tem que simular você mesmo mais um ou dois jogadores olhando cartas e tentando entender a sinergia entre elas. Posso dar outro exemplo, o Seven Wonders, que é conhecidíssimo no Brasil. Não existe a opção de você jogar simplesmente solo. Recentemente foi lançada a opção do Seven Wonders Duel. Então, para você tentar aprender o jogo para uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, ela vai ter que simular dois, três jogadores, entender as regras, como é que funciona as minuciosidades do jogo, o que naturalmente se aprende em uma partida, mas com outras pessoas. Isso também puxa o barco para portais como o Board Game Arena, onde você consegue jogar online com pessoas do mundo inteiro, jogos lançados no Brasil, lançados lá fora, enfim. É, eu vi isso daí e também tem o Tabletop Simulator, que a galera está curtindo. Eu ainda, eu tenho ele, abri ele e fiquei tipo, olhando, e agora? O que eu faço? É, o BGA, o Board Game Arena, ele tem uma interface mais amigável. O Tabletop Simulator, assim como o Tabletopia, ele já não tem uma interface tão amigável assim, apesar do Simulator ter, acredito eu, ter opções de jogos em uma quantidade bem maior. E quase toda quinzena, eu sou usuário da Steam também, há muitos anos, quase toda quinzena pipoca novidade, olha, jogo novo no Simulator, jogo tal, lançado no Simulator. Porque agora, com essa pandemia mundial, as editoras estão, assim, bastante interessadas em lançar opções virtuais dos seus jogos reais. até Magic, a galera está jogando o Tabletop Simulator. Dá pra jogar Magic, a Steam tem opções fora do Tabletop Simulator, como Uno, como D-Day Dice, como Le Havre, enfim, Ascension, vários outros jogos que não estão no Simulator, mas existem as versões digitais pra jogar. Então, se você não joga no celular, você pode jogar na Steam. Não joga na Steam, joga no celular, joga no BGA. Tem site? Tem, tem. O Facebook, inclusive, tem. Você pode jogar Uno no Facebook com gente do mundo inteiro. Não, eu digo o jogo, o site, que foi lançado ano passado, foi o maior sucesso, que é uma caixona enorme. Tem, tem lá. Eu comprei, não joguei. As expansões. Ah, não jogou. Não joguei. Meu Deus. Eu não sei se lá tem as expansões. Se eu não me engano, a Fair, ou a Far, alguma coisa, eu esqueci o título, desculpa, mas eu acho uma expansão sensacional. eu tive a oportunidade de jogar só uma única vez, mas eu achei ela sensacional. O que é uma, assim, não é muito costumeiro que expansões sejam lançadas com tanta frequência, né? Eu acredito eu. Eu peguei Caverna também. Caverna ou Agrícola na Steam? Eu fiz o, comecei o tutorial, achei muito chato, parei. Se for Agrícola, eu te entendo. Se for Caverna, eu não consigo te entender, porque é um jogo muito... Eu acho que é Agrícola. Agora, outra opção também, que a gente tá falando dos jogos virtuais, né? Pra quem tá afim de jogar o jogo, né? E tem a opção ali de ter a inteligência artificial. Um jogo que eu tô sempre jogando, que é o Lords of Waterdeep. Sensacional. Eu acho ele muito legal, mesmo com inteligência artificial, inteligência... Porque, por ser um jogo de work placement, ele não tem assistência. Você não precisa de uma inteligência artificial mega desenvolvida pra fazer boas jogadas. Não, não. as opções são ali e o cara vai fazer. Então, eu acho bem legal, bem desafiador. Às vezes, eu perco. Pra você mesmo ou pra inteligência artificial? Pra inteligência artificial. É bem legal. Eu curto jogar ele, né? Eu jogava também Talismã, mas Talismã é monópole. É, haja paciência, né? Tem que ser verdadeiro guerreiro, muito iluminado, despiso pra... É, aí eu desencanei. Mas o... Na... Na Play Store tá tendo várias promoções de você pegar jogos grátis. Eu peguei Tokaido, gratuito. Muito bom. E peguei o Tales of... Enfim. Enfim. Deve ser bom. Deve ser bom. Tides of Time. Tides of Time é excelente. Tides of Time seria lançado pela Mandala na época da Funbox. Eles ainda eram a Funbox, né? Não a editora, mas um grupo só aqui no Brasil, se eu não me engano. Pena que eles lançaram o Tales of Madness, que é a continuação do jogo. Que, aliás, nesse momento de pandemia também seria muito interessante se as editoras olhassem pros jogos nacionais, lançassem novos jogos, não só licenciados, mas nacionais mesmo, de autores nacionais, como Moisés, como Bianca, como Sanderson, como Sérgio Halaban e tantos outros aí. Porque já que a gente tá batendo uma... Sem entrar em questões políticas, né? Cada um tem seu gosto. Mas já que a gente tá batendo aí a casa dos seis reais do dólar do euro, acho que é interessante nesse momento olhar pra dentro do país e o que pode ser lançado aqui. Tem muita coisa boa que não foi lançada. Exatamente. Eu gosto muito, assim... Já comentei com você, né? Do meu pai, que trabalha na área de brinquedo e tudo mais. E meu pai tem muita amizade com o Luciano, da Algazarra Jogos. Legal. Que a Algazarra Jogos faz jogos baratos, né? São cartonados. Então, ali ele tem jogos... Não cópia, né? Mas equivalente ao banco imobiliário. Porém, você vai pagar ali quarenta, cinquenta, sessenta reais em um jogo. Coisa barata pra um jogo grande e complexo. E ano passado, junto com o... Jordan, da Teia de Jogos, né? Ele criou um jogo pra Algazarra chamado Dino Wars e lançou. É um jogo legal. Acaixona grande, bonito. Fiz vídeo aqui pro canal. Ainda não joguei. Super... Outra heresia minha. Eu tô muito herége. Aí, o... E Super Budget, sabe? Tem um preço muito bacana. Muito bacana. E parece que o mercado, tipo, virou as costas e ficou, tipo, ah, legal. Vamos ver esse outro jogo aqui cheio de miniatura. É. Mas como você falou, era outro período. A gente tava, assim, sendo bombardeado. Vários e vários lançamentos no Brasil. Era, tipo, mais de um lançamento por mês durante o ano inteiro de todas as editoras. E agora, com a alta do dólar, com a parada da produção na China. Realmente, o que você falou é bem interessante. E quem sabe a gente dá uma valorizada pro produto nacional, de desenvolvedores nacionais. Uhum. Né? É... Jogo... Não precisa de miniatura pra ser bom. Os euros estão aí pra provar isso. Cubinhos! Cubinhos! E outra, você pega HeroQuest, lá da década de 90, que o pessoal posta lá no grupo de board games Brasil, a galera pira, pira quando vê um HeroQuest. É meu sonho olhar do teu HeroQuest. Inclusive no preço, né? Então, né? E assim, é um jogo que é 100% cartonado, não tem miniatura. Lá fora tem miniatura, né? O original. Tem, a versão lá de fora tem. Mas aqui não. Os caras conseguiram adaptar pro mercado brasileiro e outra, é um negócio que podia voltar. Imagina você lançar um... Uma Asmorra do Mago Louco, só que no invés das miniaturas, encartonados. Porque foi produzido na indústria brasileira. Eu jogaria. Eu não tenho preconceito com isso. É, assim, existe uma parte do mercado, ô Bruno, aqui, que tem preconceito. Eu não tenho língua presa, não tenho rabo preso com ninguém. Existe uma parte que tem preconceito, existe uma parte que não tem preconceito. Existe uma tabela de culpa. Vamos colocar assim, a tabela não, a parcela de culpa, perdão. Aí, então, como você estava falando, que tem uma parcela de culpa, né? É, porque, assim, existe uma valorização muito grande de jogos, de tabuleiros modernos, que custam 300, 400, 500. A gente agora está batendo na casa dos 900 reais, né? No Brasil. E que tem miniaturas, tem um milhão de componentes, são jogos já conhecidos lá de fora, de campanhas do Kickstarter, do Indiegogo, enfim. Mas existe também muito material bacana no Brasil, e que é pouco falado, né? As editoras brasileiras, elas acabam, perdão, as editoras brasileiras que lançam jogos nacionais, elas acabam tendo que fazer uma certa força para que o jogo chegue a um gerador, para que ele faça o conteúdo, que seja um conteúdo de qualidade, que não é o mesmo esforço, comercialmente falando, de um jogo, por exemplo, que já tem, sei lá, cinco anos de conhecimento lá fora. Rainer Niesia vai lançar um jogo novo que vai ser licenciado para o Brasil. Pelo autor, até não sei quantos anos de errado, não sei quantos títulos lançados, você não tem o mesmo esforço como editor, acredito eu, do que um jogo de um autor, sei lá, de São Paulo que pouca gente conhece, que é um jogo mais simples, mas muito divertido, que precisa de um financiamento coletivo, que precisa de um esforço em arte, em propaganda, em marketing e tal, tal, tal. Então, assim, o gerador conteúdo despertar o interesse de fazer o material de um jogo nacional e apoiar a criação nacional, o desenvolvimento dos jogos nacionais é extremamente importante. Porque o mesmo se dá com os PNPs, com os livros-jogos e tudo mais, uma busca rápida pela internet, você claramente vê que um jogo nacional não tem a mesma repercussão de um lançamento da editora tal, 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 né? Não vamos mencionar nomes para não ter que lidar com um amiguinho em processinho, né? Vamos ficar assim, da editora tal, 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 e que, ah, vamos lançar mês que vem e o preço da pré-compra é 600 reais. Já existe o interesse, a galera já se movimenta, eu quero, manda para mim, vamos jogar, vamos organizar, aqui, o que claramente é diferente no jogo nacional. Por quê? Por uma única razão, pela quantidade de material que acaba existindo na internet. Vídeos, blogs, podcasts, notas, né? Na ludopédia, no Board Game Geek, os autores nacionais, eles claramente têm uma certa dificuldade que os autores e os jogos internacionais acabam não tendo. tanto que, não sei se você reparou que está sendo comum que autores nacionais acabem lançando jogos lá fora. Sim. Por conta disso, porque lá fora é novidade. Consequentemente, o que a gente chama de gringo, o gringo está interessado, caraca, o jogo brasileiro, que legal. Tanto que, recentemente, um foi nomeado ao, eu não sei a pronúncia correta, mas ao Spiel des Rares, enfim, ao Oscar dos jogos de tabuleiro, que foi o Cartógrafos, e que ele teve um lançamento, se não salvo engano, simultâneo dentro do Brasil e, ou se não me engano, foi direto na Europa. Esse é um excelente exemplo porque eu descobri o Cartógrafos gringo primeiro, que apareceu no meu Instagram, em alguma hashtag que eu sigo de jogos de tabuleiro. Aí eu vi e falei, nossa, que jogo interessante. Pesquisei e falei, legal, mas vai demorar para chegar no Brasil. Exatamente. Você chegou no outro ponto da questão. A galera que gosta do jogo, mas não chega. Está aí, eu não vou mencionar nomes de novo, mas o Cartógrafos é um exemplo muito recente, qualquer um percebe essa questão, mas está aí autores no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos, autores brasileiros, que lançam jogos lá fora e que depois, às vezes, no final da campanha de um Kickstarter, olha, editora tal vai pegar para lançar no Brasil. Uau, legal. Mas por que não lançou lá atrás? Ou seja, por que teve que ter todo um fomento internacional, que a gente chama de hype, todo um fogo no mercado lá fora para depois chegar aqui. Isso acaba se refletindo em jogos de autores pequenos que lançam por uma editora menor. Isso é muito visível. É, sim. Mas eu fiquei bem feliz por ser brasileiro, descobri que o jogo já está em português, já tem aqui no Brasil. É um jogo muito bacana e dá para jogar sozinho, né? Inclusive, uma coisa que é pouco explorada especificamente do Cartógrafos, é que existem coisas escondidas no jogo. Pouca gente ainda explorou essa questão. Existem componentes escondidos no jogo. Que louco, eu preciso desse jogo. Eu já estava hypado antes. Enfim, Rodrigo, só para a gente encerrar aqui, eu quero que você então dê as suas dicas de print and play e jogo solos, que dá para a galera entrar lá no Meeple Divino, que lá tem algumas listas muito boas. Tem, tem, tem. Eu gosto muito das suas listas. O pessoal entrar lá, o que eles podem acessar lá, encontrar lá, para eles poderem jogar agora durante a quarentena. Tá. Muitos geradores de conteúdo fizeram bastante esforços para reunir material diverso de editoras pequenas, grandes, médias, enfim, nacionais ou não. com relação a esse universo de print and play. Então, a última, uma postagem recente que eu fiz no meu blog, aliás, me pude vir, de novo, fazendo jabá, hashtag jabá, uma postagem que eu fiz recente no meu blog foi da lista pública na Ludopedia de materiais para imprimir e jogar. Então, lá tem regras, solo do Seven Wonders do WoW, que foi lançado pela Galápagos no Brasil, do Parque de Mislies, que para mim é um dos meus nacionais favoritos, que foi lançado pela Digião Jogos. Sim, grande jogo, grande editora, grande designer. Aliás, abraço, Diego, já trabalhei com o Diego na área comercial, excelente profissional para se trabalhar. A última vez que eu vi o Diego foi no Além do Muro. Faz um tempo isso, hein? Faz. Faz bastante tempo. Inclusive, daqui a pouco, já aproveito e fazer o jabá para ele, ele vai lançar o Cosmos, acho que ainda, ainda não, no começo do segundo semestre isso é um chute meu, mas ele vai lançar. Mas, enfim, lá tem o Meow, por exemplo, o Meow Meow Bear da Iceberry Editora, tem também jogos grandes como o Codings, que é da Days of Wonder, que lançou, que foi quem produziu primeiramente o Ticket to Ride, e versões do Ticket to Ride para jogar em família, Love Letter, jogos brasileiros como o Combate ao Corona do Fabian, que foi o mesmo camarada que lançou no Brasil pela Copag, o Battle Sins, a Marvel. Enfim, agora a última contagem que eu fiz tem pelo menos uns 20 títulos, dentre variantes, jogos próprios, nacionais, internacionais. E agora, como gerador de conteúdo, eu estou focando todo o esforço em colocar na lista, que já fica organizado. É uma lista organizada, comentada, não é só o nome do jogo e o link. Por exemplo, existe uma versão do Xenoshift, que é da Simão, da CoGaming or Not, CoMini or Not, que já acredito que seja um link temporário. Então, está lá o link com os arquivos, Pandemic, enfim, tem bastante coisa. E todos os esforços do meu blog vão ficar concentrados só nessa lista, porque senão é muita postagem para cobrir pouco material, família, filhas, enfim, complica. E Covid, pegar Covid. Agora eu estou bem do Covid. Mas não quero pegar de novo. Mas eu fiquei 15 dias afastado, então também teve essa questão de não, vamos render tudo num lugar só. Agora sim, só para o pessoal ficar sabendo também, tudo que o Rodrigo está mencionando aí, nada disso é pirataria. Você não vai pegar um jogo consagrado, imprimir ele na sua casa e jogar ele, né? Que nem ele falou de Pandemic, de Ticket to Ride, de Seven Wonders. É uma coisa que você imprime, se você já tem um jogo, você imprime ele para você poder jogar em casa e ter uma outra experiência dele. eu vi um do Catan, tinha uma variante do Catan, Stay at Home, uma coisa assim. Exatamente, é o cenário do Catan e lá eu também coloquei as regras que o autor fez especificamente para dois jogadores, né? Como muitas famílias estão jogando, famílias menores, né? Casais, às vezes um filho bebê ainda, não joga, enfim. então o autor do Catan, Klaus, alguma coisa, se não me engano, ele criou uma regra para dois. Acredito eu que a Devir tenha traduzido, a Devir está fazendo um ótimo trabalho de traduzir esses materiais de Catan, Carcastone e outros e estão todos lá na lista com os links de download, todo bonitinho. Muito legal, né? Então, pessoal, entrem lá no Meeple Divino, peguem essas listas, joguem sozinho em casa, ou quem nunca jogou jogo, né? Pega e essa oportunidade de jogar é só imprimir. Né, Bruno? Aham. Eu não tenho impressora. Ah, tá. Me dá teu endereço e eu te mando as folhinhas aí, impressas já. Obrigadão, Rodrigo. Obrigado a você pelo bate-papo, abraço para todos os leitores do blog, quem acompanha o Camelot Gaming e não abandone seu canal, vote no seu canal, seu canal é muito importante. Como eu falo para o Alan Farias, que eu não vou falar o nome do canal dele, porque não vou ficar fazendo mais gravar para ele, mas pessoas como você, Bruno, são muito importantes para o nosso mercado, gente para frente, alegre, animada, sabe? Que apesar de todas as turbulências pessoais, está produzindo um material muito bacana e original, né? Fora de hype, fora da moda do momento. Então, por favor, não abonone seu canal, muito obrigado pelo bate-papo, continue em frente. Obrigado. Agora, sim, fica um convite para o próximo vídeo da gente falar sobre RPG solo. Pô, maravilha. Eu não entendo nada de RPG solo. Sério? Eu achei que você entendesse. Nada, 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 nada. Nada. Serve no computador, não tem interpretação. Na hora que você comentou, eu pensei, ah, ele deve estar falando dos RPG solos também, que a galera imprime e joga sozinho. Eu estou querendo me aventurar nesse mundo, mas... Ai, agora a minha, meu moral da vergonha. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos aprender essa parada. Opa, topo. E depois a gente volta e conta como foi jogar solo RPG. Maravilha, topo. Manda os links para cá que eu já imprimo e jogo e a gente troca ideia. Aham, porque eu estou nessa de... Eu estou colocando o pé na água gelada assim do RPG solo, sabe, aos poucos. Será que eu vou? Não vou. Será que é legal? Não é? Viu o material? O pessoal da Coisinha Verde também tem RPG solo deles lá. Tem. Tem material lá na lista deles. Aham. Ah, mas eu ainda não joguei um RPG solo, né? Dei uma pesquisada por cima, assim, uma bela de uma pincelada. Ainda não joguei nada. Eu nem isso. Só olhei para colocar na lista, está lá a Coisinha Verde uma coisa ou outra na minha order editora. E é isso. Então, o dia que nós dois descobrimos o que é um RPG solo, a gente volta aqui contar como foi. Maravilha, maravilha. Obrigadão. Na segunda dose, vamos não ir para Camelot. É um lugar muito louco. Música Música Música